Oi, Fuzada! Tudo bom com vocês? Gente! Hoje vocês têm que dar valor em mim. Se não, eu tô um grito no meio desse vídeo. Ai, eu tô tendo bonezinho, já tava jogando pra outro lado. Hoje eu vim fazer um pão, Fubá do Céu. Um pão que, olha, eu não faço ideia de como faz pão. Mas foi tanta gente que mandou. Tanta gente, tanta gente. Falando pra mim fazer o tardo pão de capivara. E tô aqui, eu vi minha cor, esse fubá. Será que vai dar certo, Fubá do Céu? Torce pra dar certo pra mim? Que eu não posso tá perdendo o mantimento? Então, se você tiver coração, se você tiver piedade, se você tiver um pico de lágrima na beira desse zóio seu, além da remela, se inscreva nesse canal. Olha, eu quero saber se tem algum jaguara aí esperando pra saber uma receita de pão, não tá escrito ainda. Se inscreva, jaguarada! Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube saber que vocês gostam desse vídeo. Daí o YouTube manda pra mais gente. Aperta o sininho também, Fubá, porque ele daí vai estar avisando vocês quando tem vídeo novo. E vamos tentar fazer esse pão agora, Fubá! Esse tempo eu fui na padaria e eu falei pra moça assim, moça, tem pão de hoje? Eu voltei, vem amanhã. Quer dizer, a bendita só vem tipo o amanhecido. Mas depois ela falou que era mentira, fiquei meio desconfiado dela, você ficaria? Fubá, eu vou fazer só a metade da receita, porque se perder os mantimentos, pelo menos perde tudo, né? Olha o zóio da capivara José, aqui comendo o capim dela, ela tá desconfiada também. Faz 150 ml de leite morno. Isso aqui é um leite de vacas raríssimas. São vacas que tão passando a pandemia lá na Noruega. Fazendo um tratamento fortíssimo de ômega 3 pra eles continuarem bonitas. São vacas coloridas, que a mancha dela é feita pelo Romero Brito. Aquela uma lá que a mulher quebrou o vaso no pé dele. Falei pra ele aprender. Ai, meu Deus, já passou, quer ver? Aí, sabia. Vocês tinham uma conversação? Oh, raça, pra conversar, vocês. Deixa eu ver aqui. Ai, perdi todo o fio da meada. Acho que a inscrita mais faladeira é a desse canal. Não é possível o negócio. Quanto que é aqui, gente do céu? 150 ml de leite. Vou colocar certo, porque depois não dá certo. Fala que é um fubá que muda as receitas. Mas como que a gente compenetra na receita, se vocês conversam comigo, se vocês me distraem. Tô colocando o micro-ondas aqui, que é pra ficar morno, né? Como que eu sei se tá morno agora, senhor? Espera aí. Tá bom. Tá louco de morno. Ai, eu vou fazer a receita num tacho, fubá. Quem tem esse tacho aqui, tem o melhor tacho do mundo. É um tacho da época que Cleópatra fazia pão de maná com a Salomão comecendo antes dele ir trabalhar. Meia colher de fermento biológico seco. Seco, seco e esturricado. Se ele for um pouquinho cheinho, já não serve. Tem que ser bem seco mesmo. Aí, deixa eu abrir no dedo. Quem não tem dentro, abre na gengiva. É meia colher. Nossa, o que será que fez esse negócio, né? Ele pode serra. Vá saber se não é pó de serra que tá caro aqui. Essa turma é capaz. Vou colocar aqui também. E é pra colocar meia colher de açúcar também. Se vier com formiga, você taca ali no meio. Porque a formiga já cobre o fermento amanhã cedo. A hora que você vai ver, ela tá do tamanho de uma cabrita andando pro meio de sua casa. Você não acredita naquilo. Vou dar uma mexidinha aqui, fubá. Vou deixar descansar cinco minutos aqui. Não vou deixar, né? Fazer o quê? Agora eu vou colocar uma colher de azeite. Que se der uma dor de barriga, é bom que já ajuda a escorregar, né? A sorte de se não mandar esse azeite pra mim, gente do céu. A sorte tá caríssimo esse negócio. Não dá pra ficar pinchando assim, não. Lembrando que eu tô usando a colher da visita, viu? Esse aqui vai em sovaco, vai em rego, vai em vão de dedo, vai em receita também. Se você ia visitar eu, é com essa colher que você não comeu. Colocar meia colher de sal também. Nossa, mas esse povo tem que se decidir se é sal ou açúcar. Vou colocar aqui meia colher de sal. É um pão de capivara sabor sorofisiológico, né? Vamos colocar 150 gramas de farinha de trigo, fubá. Você já não tem caruxo morando aqui? Porque eu mudei de casa, às vezes o boneco quer mudar também, né? Aqui já tem casa de dois andares também, farinha. Bobiço, né? Nem vou falar nada, não vou falar bem esteja, que esse canal é de família. É sim! Loco de família. Gente, esse mido e do que você deu pra mim, é uma bênção, viu? Pronto, 150 gramas do mais puro trigo que foi colhido lá nas colinas tão distantes. Vou colocar aqui também. E agora é pra mexer, fubá. Vai tá me dando um calorão, um bocado de saboininha. Já tem o pior aí na porta do bar, que fica aqui atrás da orelha, e estão bebendo cerveja gelada. Estão pedindo trincando ainda. Tem leite já levantando a saia, abanando por debaixo. Tão calor que tá. Nossa, mas tá cheirando o pão, vocês acreditam? Ainda bem, né? O pior é se estivesse cheirando sovaco. Agora diz que é pra mexer aqui, até desgrudar. Se não tiver desgrudando, diz que é pai tacando assim, mais um pouquinho de farinha, como quem não quer nada. Falei pra mãe que ia fazer pão, a mãe ia até torta assim pra mim. Quer dizer, aonde você sabe fazer pão, né? Eu falei pra ela que era um pão de capivara finíssimo. A hora que eu falei que era um pão de capivara, ela falou assim, pão de capivara? Acho que ela pensou, colocava tipo um pelo de capivara, uma pata de capivara pro meio, né? Ai, cheiro do céu. Vou contar uma história pra vocês. Senta que lá vem a história. Uma vez, quando eu morava em Sorocaba, eu entendei que fazer pão. Fiz a receita, coloquei no sol pra crescer, ficou desse tamanho, parecia uma dívida. Olha, eu sei que eu acei fubá, que eu acei quase tudo, meu gás. A hora que eu fui comer fubá do céu, na primeira mordida, chegou a estralar a obturação do meu dedo. Pense no pão duro, 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 que você batia no chão assim, ó. Fazia até toque-toque. Eu falei assim, meu Deus, eu perdi mantimento, o que que eu vou fazer? Daí, nessa hora, passou um homem pedindo na frente de casa. Ai, que pecado, Jesus do céu. Eu falei assim, ai, o homem tá pedindo mesmo, né? Eu vou dar os pão que eu fiz pra ele. Ai, fubá do céu, será que é pecado? Mas faz muito tempo já. Deus só perdoou. Daí, eu falei, ai, moça, acabei de assar um pão, o senhor quer um casalzinho? O homem falou, ai, quero, ficou louco e feliz, né? Daí, peguei o casalzinho de pão, cheguei lá, entreguei, o homem tava quentinho ainda, né? E entrei assim, como quem quer dizer assim, fiz uma boa ação, né? Daí, fiquei lá dentro de casa, eu sei que quando eu penso que não, eu fui sair, depois dos 40 minutos. Achei o casal de pão bem no chão do meu portão, assim, fubá. O homem que tava pedindo abandonou meus pãos lá. Gente, mas nem o homem que tava pedindo na rua quis meu pão. Eu acho que do que ele foi morder, deve ter desgrudado a chapa dele, né? Pois ele devolveu meu pão, fubá do céu. Ai, que vergonha. Eu tenho certeza que se eu tivesse com a porta aberta, aquele homem pinchava o pão pra dentro da minha casa, jogava na minha cara pra aprender. Depois desse dia, eu nunca mais tentei fazer pão. Hoje é a primeira vez que eu tô tentando de novo. Ai, tá quase desgrudando, fubá. Nossa, que coisa duro, meu Deus. Nossa, a cunhé chega em vergar, assim, ó. Mãe, a sorte que a cunhé é boa. Essa cunhé da visita aqui é um espetáculo, gente. Olha lá, ó. Tá quase desgrudando já mesmo. Vamos fazer aqui. Eu vi a mãe fazendo aqui no negócio da mesa dela. Nossa, pior que eu nem tirei a poeira desse lugar. É bom que a poeira ajuda... Não sei, ajuda alguma coisa. Ajuda a pegar o 17 tipo de meningite, né? Agora, fubá, tá falando assim que depois que desgrudou da mão, né, vou colocar aqui no tacho, cobrir com paninho e deixar descansar por 20 minutos, fubá. Nossa senhora, mas que tanto descansa e a vida da gente é só trabalhar. E quando a gente põe a mão na escadeira, assim, ó, você pode saber. É a hora que você já tá cansado, já tá pedindo arregos, já tá entregando pra Deus. Bom, vamos deixar descansando aqui 20 minutos, fubá. Daqui a pouco, né, bota. Pronto, já descansou. Vamos ver. Olha, não é que tem uma crescida, fubá do céu? Agora, diz que a mulher falou que tem que ir moendo. Fala. Sovando, né? Moendo. Tem que sovar bem. Agora, eu não sei quando que tá bem sovado, mas vamos que vamos, né, fubá? Força na punheca. Vamos pensando na vida, vamos pensando no pescoço da inimiga e vai que vai. Pensa como se você tivesse tendo uma oportunidade de catar ela pela língua agora, pra largar a mão de falar mais de ser e dê o seu nome agora. Você que tem massa de pão sem sovar, não era mais fácil do que ficar fazendo isso? Imagina, se a gente for um padeiro muito ocupado, a gente não tem que ter. Fazendo carinho, carinho a dizer, né? Como que eu sei que tá bom, meu Deus? Eu nem sei se é assim que sova. Pois é que as mulheres batendo roupa na beira do rio, né? Agora vai ter que separar os pedaços. Então vou colocar a assadeira aqui. Será que não tá sujo de barata? Veio a barata sambou aqui e eu tô colocando... Apesar que vai assar, vai matar a bactéria da barata. Cortar um pedaço e mais um pedaço. Que agora é a hora de fazer o desenho da capivara. Vou colocar a farinha aqui que é pra não grudar depois a capivara, né? Se não se for um pão de capivara, a hora que vem tá que nem uma perereca grudada. Bom, pra fazer, a mulher pegou um papel alumínio pra aparar a cabecinha dela assim pra ela não ficar descabeçada. Aqui é o corpinho. Essa aqui é a cabeça. Então vou colocar aqui. Ai, gente, tá parecendo um pato. E esse pedacinho é pras pernas. Nunca fiz uma capivara na minha vida. Gente, tá parecendo um dinossauro ali. O da mulher não tava assim. Deixa eu puxar a orelhinha aqui. Só que agora diz que tem que deixar crescer mais 30 minutos. Tá mais ou menos assim. Tá parecendo uma capivara afubada. Tá mais parecido com um preá. Vamos deixar descansar 30 minutos aqui então que é pra ela dar uma arredondada, né? Ai, meu Deus, não tá bonita. E nós já vamos. Espera aí. Vai a boneca descansar de novo. Pronto, já descansou. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus. Aí, que situação. Tem que dar uma arrumada dela aqui. Será que vai mexer? Muxa. Agora a mulher falou que é pra passar um ovo batido, uma gema, né? Por cima. Diz que vai ficar bem bonitinha, bem moreninha a capivara. Mas a minha tá tudo enrugada. Tá parecendo uma capivara velha. Aí, que situação, gente do céu. Mas acho que ela cresce depois no forno, né? Bom, vamos por passar então, Fubá. Acho que depois de 30 minutos ela cresce e fica a capivara certinha. Porque eu fiz o formato de capivara aqui. Vamos esperar 30 minutos no forno e já volto com a laçada por seis vezes. Espere aí. Gente, tá parecendo um sapo de macumba. Ai, minha capivara não deu certo. Olha lá. Deixa eu pegar ela aqui pra vocês verem. Olha. Ficou preta. Ai, queria que tivesse dado certo da mulher. Ficou uma belezinha. Olha o meu. Se não fosse pelo título do vídeo vocês não falavam nunca que a capivara era um sapo boi. Um sapo cururu. Ai, Fubá. Não acredito no negócio desse. Será que tá gostoso, pelo menos? Eu vou morder aqui a parte da perninha. Só para aí ver. Vamos ver se tá gostoso. Hum. Tá um pouco duro. Mas tá saboroso. Eu acho que com... Não parece capivarjeira nenhum. Com gole de café pra amolecer, vai. Ai, Fubá. O que será que aconteceu? Ai, eu não sei de fazer bolo. Bolo não pão. Ai, se caçou demais, né? Aham. Olha só isso. A cara dela, Fubá. Precisa que as mulheres bem suda que vai procurar marido na beira do barco, hein? Ai, não deu certo, Fubá. Minha capivara. Assim, é lógico que eu vou comer isso daqui, né? Nem que seja pra molhar, deixar de molho no leite em três dias. Mas eu vou comer. Ai, Fubá, deixa um like se vocês tiverem piedade. Porque não pode um negócio desse. Na assadeira até que parece. Não parece? Bom, eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês copiaram a receita, rabisco que não vai dar certo. Aqui parece que tem playlist, Fubá. Tá lotado de vídeo pra vocês. Lembre de trazer mais uma pessoa pro canal. Isso é muito importante, Fubá. Por essa capivara preta que tá aqui, ó. Aí dura ainda. Cuidada. Acho que tá empaixada. Aqui do lado tem dois vídeos existir, Fubá. Escolha um dos dois e veja. E sorria bastante, Fubá. Porque o mais importante é que você sorri. Sorria que eu quero ver até o sininho da sua goela. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.